Bem-vindos a mais um Caçador de Lenda. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. E hoje, galera, voltamos na lenda da curandeira, que eu acho que é uma das lendas mais comentadas aqui no meu canal, sei lá, nas últimas semanas, nos últimos dias. Que é essa lenda aqui, galera. Uma lenda muito macabra, com uma história muito sinistra. Aqui, né, mano, resumidamente, quem acompanha o meu canal já sabe a história, mas eu resumi a história. Morava uma curandeira, né? Uma curandeira muito famosa, muito antiga. E aí, Renan, o que era uma curandeira? Explica pra galera. Geralmente, em cidade pequena, tem bastante. Acho que existe bastante isso ainda. Quando a pessoa tá doente, tá com enfermidade, ou tá com um problema psicológico, físico, procura a curandeira pra fazer um remédio, um xarope, faz uma reza, né, benze com um ramo de arruda ali, né, e a pessoa fica bem. Mas, geralmente, é pro lado bom, né, esse negócio aí, né, essas benzedeiras, né? Sempre coisa boa, né? É, sempre coisa boa. Sempre quando a pessoa... Tem muitas, mano, muitas. É, mas tudo coisa boa. Tudo coisa boa. Então, curandeira, galera, esse nome de coisa boa. Só que, no caso dessa curandeira aqui, galera, ela acabou sendo possuída por alguma entidade. A gente não sabe, ao certo, a história não conta como que foi esse processo de possessão dela. Só que ela ficou muito estranha e diferente. E as paradas que ela... Os remédios que ela começou a fazer, é... Ela começou a colocar veneno dentro dos remédios. Onde tá a câmera, meu Deus? Aqui. Ela começou a colocar veneno dentro dos remédios e dá pras pessoas... As pessoas começaram a morrer, galera. E, mano, muita gente morreu por causa da curandeira que morava aqui. E aí, né, mano, se eu não me engano, a história fala que veio uma mulher aqui pra ser curada. Essa mulher acabou morrendo. O marido dela acabou descobrindo que ela foi envenenada. Aí ele veio pra cá, falou, mano, foi a curandeira, veio aqui e matou a curandeira. Então, a curandeira foi morta. E dizem a história também que o cara que matou a curandeira acabou morrendo também, né, mano? Infelizmente, acabou tirando... É, mano, a própria... É, não gosto de comentar as coisas no YouTube, mas... Enfim. E essa casa aqui, galera, ficou uma casa muito conhecida por acontecer muitas coisas paranormais. Nenhuma família mais conseguiu morar aí dentro. A casa nunca mais foi pra frente. É, ficou aí, galera. Tá parada a casa. As histórias dizem que cai pedra em cima do telhado. Inclusive, se vocês repararem ali, ó... Olha aqui, galera, ó. Tem um buraco. Tem vários buracos em cima do telhado. Tá vendo? Tem uma parte fundada ali, ó. Porque diz que cai pedra do céu aqui nessa casa, tá ligado? Tem as coisas de terror mesmo. E é isso, galera, ó. Hoje eu trouxe a escada, uma tocha, que eu vou explicar pra vocês viajar. E vai só... Hoje só tá eu e o Renan, mano. Hoje ninguém... Ninguém pôde vir com a gente, viu, mano? E tinha que ter lenda. Falar, vamos aí você, minha mãe, Renan. Pior que essa casa aqui, eu senti medo. A primeira vez que eu vim nela, eu senti medo pra caramba. Mas, mano, só tem... Eu e você. Porque fez parte da minha infância, esse negócio de benzedeira, sabe? Sério? Tem uma tia minha que foi benzedeira. E na onde eu morava, lá no sítio, tinha benzedeira. Mas o que você tem a dizer aqui, mano? Só vai eu e você hoje, mais ninguém. Que Deus nos proteja. Que Deus esteja aqui junto com a gente. Mano, galera, eu... Eu e o Renan tá sozinho nessa lenda. Tipo, só veio eu e ele. Porque, mano, nem chamou todo mundo. Ninguém... Sabe aquele dia que ninguém podia vir? Mas, mano, a gente tá gravando esse vídeo no domingo, pra vocês terem noção. A gente tá gravando hoje pra postar amanhã. Então, ou a gente gravar isso hoje, ou vocês iam ter lenda segunda-feira pra vocês aí, né, mano? Então, eu tô tentando trazer lenda toda segunda-feira, sem falta. Então, deixa o like pra gente. Então é isso, mano. Sem mais enrolação. E partiu. A mais um Caça Verde Neve. Bora, galera. Só bora. E agora? A gente usa a tocha, galera, porque é uma luz natural. Então, quanto menos a gente usar lanterna, essas coisas na casa, melhor, tá ligado? As coisas que tem aqui dentro vai se manifestar bem menos. Mas eu tô levando a lanterna de... É, de backup. É bom. Então, aqui, mano, é uma casa muito assombrada. Tem alguma coisa, você sente na pele, mano, que mora alguma coisa aqui dentro, que habita alguma coisa aqui dentro. E não é uma coisa boa, tá ligado? Então, pode ser o espírito da corandeira, pode ser, pode ser das pessoas que acabaram morrendo. Eu tenho que ir nessa casa. Vem aqui, Renan. Vamos já preparar aqui, ó. Eu já tinha deixado a entrada do sótão. Hoje a nossa missão é o sótão. Eu quero averiguar tudo que tem lá dentro, por isso que veio só eu e vocês, né? Faz isso aí rapidão. Vai. Coloca aí. Coloca mais certinho ali no meio. Boa. Galera, pensa numa lenda sinistra. Pra você ter noção, ó. Ué, essa parte não tinha entrado, eu acho. Nossa. Caraca, se tem alguém aqui atrás? Ué, viado, que estranho. O quê? Parece que tem uma força na porta. Não, foi aqui que ela entrou, quando ela veio no primeiro dia, daí tava acabando só na sua tocha. Ah. Você não trouxe aquele negócio ali, ó. Que devia ser, ela me deria, né? Você tem noção, gente? Aqui, ó, no fundo, é onde... Ela diz a história que é onde ela guardava... Tipo, a galera vinha aqui de bike, comprar remédio dela, vinha de carro. E aqui é onde ela guardava o resto das coisas que as pessoas morriam. Ela escondia nesse celeiro, ó. Só que esse celeiro, ó, já tá todo podre, tá vendo? Então tem bike, tem roda. Diz as histórias, né, mano? Não sei. Tem bastante coisa, uma parte que a gente não explorou ainda. Mas eu quero explorar o sótão aqui dessa casa. Essa casa me deixa também com a cabeça meio embaralhada. É, mano, eu também tô. Eu não senti muito tão ruim, né? Mano, esses... Nossa, que susto, mano. Vocês não têm noção como essa casa é estranha. Pra você ter noção, mano, eu vou pegar o K2 aqui, ó. Esse aqui, ó, é um K2, mano. É um... Ai, que medo, viado. Ui, isso... Rola coisa aqui dentro, viado. O que é isso? Onde? Não, nós já tá escutando só o barulho, mano. Não tô vendo nada. Eu tô. Escutei. Mano, esse aqui é um K2, tá ligado? Mano, tô arrepiadíssimo. É um K2, mano. E ele mede as ondas eletromagnéticas. Olha aqui, galera, ó. Vou ligar, ó. Olha que sinistro, mano. Olha só, mano, o bagulho fica fervoroso aqui, ó. Olha isso, galera. E aqui não tem botão nenhum, galera, ó. Não tenho nada, ó, tá? Tá pitando. Olha esse aqui, ó. Aí você vai andando, vai andando. Olha que sinistro, mano. E não tem nada, mano. Esse aqui eu comprei nos Estados Unidos, ó. Já falei em vários vídeos, né, mano? Mano, ele mede as ondas eletromagnéticas externa, né, Renan? É esquisito, porque parece que daí a gente consegue sentir, sabe, o negócio. Mano. A gente consegue ver de forma material mesmo. Parece que o bagulho tá passando aqui perto da gente, tá ligado? Olha isso, galera. É muito sinistro. Então, esse aqui mostra... Acontece, quando o espírito vem pra terra, tá ligado? Ele... Olha, mano, tô arrepiado. Ele... Nossa, mano, eu fico muito confuso nessa casa. Olha essa arte, parece, essa parte aqui. Tem o senhor, mano? Parece que esse cômodo aqui é o pior, mano. Dá um frio no coração da gente. Mas eu fico confuso nessa casa, né? Mas aqui, galera, ó. Aqui dá uma... Aqui, toda vez que eu comei, também, ó. Dá uma tranquilizada aqui, ó. Ó, daí parece que o bagulho passa pela gente, tá vendo? Ei, passa, a gente sente o repilo. É, mano. A gente sente, tipo, um negócio. Parece um cara frio, não sei se você coida com a vida, gente. Olha isso, galera, ó. Então, isso aqui, dizem que quando o fantasma tá aqui na terra, sei lá, o espírito, não sei. Chamem, chamem do que quiser. Ele se manifesta em ondas eletromagnéticas, tá ligado? Mas, mano, tá acabando a tocha. Deixa eu desligar. Tá acabando a nossa tocha, galera. A gente vai agir, eu já quero subir no sótão. E eu só trouxe só essa tocha aqui, mano. Mano, tô com dor de cabeça, Renan. Essa casa que é esquisita demais. Ele tá brincando. Vamos usar a lanterna lá em cima, pelo menos. Não arriscado, não? Ah, mano, dá um medo só de subir. Você vai ver, mano. Porque a tocha tá acabando também. É, tá acabando. Mano, fica com o meu celular, Renan, pra você vlogar. A pistola pode coldrear, que não vai precisar mais dela. É, já vou começar a subir. Olha que sinistro, mano. Nossa, aí não dá a lanterna aí pra mim, pelo amor de Deus. Viado, tô morrendo de medo. Ah, eu vou usar a lanterna, que se ferre. Só sobe, só sobe. É, é horrível, né, Viado? Vem. Viado, escutei um negócio andando atrás de nós. Sério? Acho que era coisa da minha cabeça também. Pode ser. Nossa, quanta tranqueira. É, deixa eu desligar essa tocha aqui. Essa tocha vai começar a ficar perigosa aqui. Apagou? Apagou. Beleza. Olha isso, mano. Tá muito tranqueira, né, Betis? Eu queria dar uma olhada. Será que isso aqui era tudo pertence das pessoas, Rei? É, não, mano. Eu acho. Eu acredito que as pessoas vinham aqui pra comprar remédio e usavam a televisão com base de troca. Tem que ver se ela tá inteira, né, Renan? Às vezes as pessoas, sabe, pra curar um ente querido, dava qualquer coisa da casa. Não tinha dinheiro, dava TV, dava... É, assim, uma curandeira boa não faz isso, né, Marcos? Como era uma curandeira possuída, né? Mais intencionada, né? Acho que essa é uma TV boa. Olha, TV boa da época, mano. Nossa, essa TV aqui é... Olha aí, ó. Essa TV quebrada não, irmão. Essa aqui na época era sinão de riqueza, hein? É. Se ligar, aí é perigoso. Olha o spot dela aqui, Renan, que tinha falado, ó. E eu queria ver o que tinha aqui dentro, ó. Tô com medo de abrir isso aqui. Tem um corpo aqui dentro, não sei. Nossa, e não, os bagulho de remédio dela, mano. Ai, coisa que deixava daí refrigerado. Ah, era as coisas que ela compra... Nossa, veneno. Você sabe que ela colocava, tipo, isso aqui dentro pra potencializar? Tem uns cavernos, tem uns... É que veneno era muito fácil de comprar também, né? Chumbinho, essas coisas antigamente, mão branca, o povo usava. Olha o teu de remédio, ó. Nossa, tudo remédio, tipo, controlado. Viado. Será, mano? A gente tem um caderno aí, ó. Tem um rio tudo. Tô jogando a mão nessas coisas, credo. Ih, ó, tô assistindo um policial. Eu tô com medo, assim. Nossa, tem umas contas antigas aqui, ó. Boleto, meu Deus do céu. Pior veneno que tem. Olha, tem aquela lá, é antigo, hein? É, aquela TV. Eu queria ver na parte da madeira, Renan, olha aí. É perigoso, mas eu vi que tem umas coisas pra lá. Sabe que é muito perigoso andar nessas... Ah, mas anda nas vigas. Não anda nas... É, não anda nas tabinhas, não. Ai, vem comigo, Renan. Tô com medo disso aqui cair, irmão. Tô com medo de... Renan do céu, tá com cara que isso aqui vai destrunchar. Não, essas daqui nunca, não. Peraí, deixa eu primeiro. Vou passar pra lá. Tá, não pode pisar nessas tabinhas. Se pisar aqui já era, filho. Tá quebrando, já. Aí você... Não, aí não quebra, não. Meu Jesus. Tá voando barulho, Renan. Cuidado, viado. Não sei se... Cuidado, tava quebrando aqui, ó. Tá quebrando aí, ó. Meu Deus do céu, vai desmoronar tudo aqui comigo. Vai desmoronar. Vai, 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 vai. Pega, 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 pega. Também com o pac, o skin. Tira o flash. Olha lá. Renan, tem uma lanterna ali. Tem uma lanterna aqui na casa com a gente. Tem alguém na casa, mano. aqui embaixo Tá aqui embaixo. Olha lá, mano. Mano, vai subir aqui em cima, Renan. Olha lá. Olha lá. Cadê a lanterna? Aqui. Não ilumina, não ilumina ainda. Não ilumina. O que é isso? Xô, Xô. Olha aquela pessoa. Olha isso, galera. Olha isso, mano. Tem alguém aqui embaixo da gente. Quem tá aí? Ilumina, Ilumina. Caralho, viado. Que porra foi essa? Quem tá aí? É uma pessoa. Uma pessoa? Hã? Era uma pessoa com a lanterna? Hum, galera do céu. Vou desmaiar, Renan. Calma aí. Vamos fazer o seguinte. Não, não, não pisei não. Não pisei não. Pera aí, ó. Eu ilumino pra você. Tenta só atravessar pra lá, viado. Isso aqui tá podrecendo. Ainda vai cair aqui, viado. Então segura. Segura. Não, não pisei não, pelo amor de Deus. Segura em cima, Renan. Ó, já vai quebrar agora. Tá, você só tem que sair daqui, calma. Condreça a pistola. Condreça a pistola primeiramente. Mano, tinha alguém aqui embaixo, galera. Vai lá, vai lá. Vai pra lá. Olha lá. Só vai, só vai. Relaxa. Nós tem dois, mano. Lembra disso. Vai, 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 vai. Tá, top. Agora tá essa parte aqui, ó. Isso. Tó, celular. Agora lanterna. Calma aí, eu não tô, tô, nem sei o que eu tô fazendo, né. Tó, lanterna. Agora vai lá pra parte de concreto. Tem cuidado. Calma aí. Isso. Respira agora, respira. Tá tudo pelo? Não tô, tô nada. É, é uma pessoa isso aí. Também que você gritou com ele que ele vazou. Vê se tem alguém embaixo aqui. Qualquer coisa, eu tô com a telha daqui. Aqui não, nesse, nesse, não. Tem alguém aí? Vagabundo! Tem alguma coisa aí? Tá, deixa eu passar então. Mano, fico esperto que essa telha pode quebrar em qualquer momento comigo aqui, mano. Como é que ele vai descer agora? Ah, ele vai ter que se virar. Não, mas não tem como escorar. Não, mas cadê a escada? Não, não sei lá onde que tá a escada. Ele tacou no mato. Peraí, cadê a escada, Renan? Deu um voo, não tá aí a escada, não? Não. Eu achei que tava aí. Cadê a escada, velho? Ele tirou a escada daqui. Vai descer como agora? Ah, falei pra você que tinha que vir mais gente, já. Sem brincadeira. Como é que não vai descer? Não tem como escorar aí agora aqui. É tudo madeira podre, isso aí, ó. Também não sei. Quer que eu tento descer? Pro menos se eu escorar ali, não é perigoso. É menos risco de quebrar. Então vai, tenta. Vai, Renan. Não quero voltar mais aqui, não. Aqui, isso aqui não tem segurança nenhuma. Tá, toma cuidado. Mano, o cara veio aqui. O cara veio aqui e arrancou a nossa escada, viado. Viado, se eu fizer isso aí que você tá fazendo, eu já quebro a madeira na hora, viado. Você ainda é leve, consegue, eu não consigo fazer isso. Vou descer. Tá. Ai, Renan do céu. Viado, caiu, tá bem? É muito alto. Não, não é alto, não. Cadê a escada? Desliga essa minha lanterna, viado. Mano, peraí, errei, viado. E agora? Vem, 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 vem. Seguro, peraí, peraí. Pega a minha pistola. Pegou a minha pistola. Isso. Segura isso aqui. Tá. Você viu me der fogo. Relaxa. Viado, eu não sei como que eu vou descer, se ele não me aguenta não, Renan. Eu ia ter alguém aqui com nós. Peraí, relaxa. Vem, Renan. Vem, Renan. Segura aqui pra mim, nega. E a tocha, ficou em cima. Deixa aí, deixa esse negócio aí. Cadê a tocha, viado? Não, a tocha sumiu. Eu não sei. Vai que pega fogo. Tá, pode me pegar. Tó. Deixa ali, ilumina pra mim. Ai, Renan. Tá iluminando. Ah, deu muito alto. Mas ficou? Nossa, é muito pesado, mano. Vambora, vambora. Tá batendo com a nariz. Ai, mentira. Ai, viado. Mas ficou na nariz? Ai, viado. Sério, sério. Sério, sério, sério. Ai, viado. Desculpa o pé, mano. Você bateu com força no chão, viado. Ai. Meu joelho doeu, imagina o seu. Ai, viado. Levanta, vambora. Tá com o seu. Ai, viado. Ai, viado. Dei minha arma. Tá. Vamos embora, diz que tu subeu. Ai, viado. Ai, viado. Caralho, mano. Por que foi um desgraçado que fez isso, mano? Corre, corre, corre. Corre, viado. Corre. Olha esse cara aqui, ó. Olha esse cara aí. O cara é feio de pirraça. Só pode. Deixa eu ver aqui, vai lá na cara do céu. Chegou alguma coisa aqui. O que é isso? Olha o barulho. É um abusão, parece, né? Ai, mano. Machuquei feio. Olha o barulho. Tem um negócio no mato, escutou? Viado, 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 viado no mato. Não sei. Tá vambora. Tá vambora. 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 Apareceu um bagulho ali dentro. Ou é coisa na minha cabeça. Eu tô vendo coisa já. Vambora. Parece que eu vi um negócio dentro da porta. Tá vambora. Vambora. Cara, é muito, é muito perigoso a gente ir por com a gente. Na próxima a gente vem com mais gente, mano. É melhor. A melhor coisa que a gente faz. Então vambora, mano. Vambora. 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 Tchau, tchau.